Tenha dó Jesus Prepare e leve aquele crente falador Mas tenha dó Jesus Tenha dó Senhor Prepare e leve aquele crente falador Coitado do tesoureiro Já anda desconfiado É prova de todo canto Calunha de todo lado Quer saber quanto entrou Quanto que o pastor bastou E quanto que ainda tem guardado Tenha dó Jesus Tenha dó Senhor Prepare e leve aquele crente falador Mas tenha dó Jesus Tenha dó Senhor Prepare e leve aquele crente falador Se o pastor comprar um carro Não precisa ser doando Ele fica murmurando E também tá reclamando Que o pastor pega o dinheiro da igreja E tá gastando Tenha dó Jesus Tenha dó Senhor Prepare e leve aquele crente falador Mas tenha dó Jesus Tenha dó Senhor Prepare e leve aquele crente falador Se o pastor está pregando o seu sermão Se o pastor está pregando o seu sermão com alegria Ensinando a elmineus Que é também a filosofia Ele diz pra todo mundo Esse pastor é muito frio E só prega a teologia Tenha dó Jesus Tenha dó Senhor Prepare e leve aquele crente falador Mas tenha dó Jesus Tenha dó Senhor Prepare e leve aquele crente falador Se o pastor gosta de fogo Tem poder e tem unção Tem o dom da profecia O dom da revelação Ele diz pra seu irmão Esse pastor é barulhente Eu não vou ficar aqui dentro Pois Deus não é surdo não E tenha dó Jesus Tenha dó Senhor Prepare e leve aquele crente falador Mas tenha dó Jesus Tenha dó Senhor Prepare e leve aquele crente falador Se ele tem muito dinheiro Começa a falar demais Que o dinheiro está tão grande E não se acaba mais Se ele não tem dinheiro Xinga até o satanás Só Deus que entenda o crente Que sabe pra onde ele vai Mas tenha dó Jesus Tenha dó Senhor Prepare e leve aquele crente falador Mas tenha dó Jesus Tenha dó Senhor Prepare e leve aquele crente falador Quando chega o domingo Na escola dominical Ele chama seu pastor E diz eu tô passando mal O pastor sempre legal Fazendo uma oração Manda ele reposar Ele senta no sofá Esperando o silvo santo O bubu e o fostão Mas tenha dó Jesus Tenha dó Senhor Prepare e leve aquele crente falador Mas tenha dó Jesus Tenha dó Senhor Prepare e leve aquele crente falador Quando Deus usa um vaso No meio da congregação Tem um que chama por nome Outro que estende a mão Ele olha pra o irmão Um pouco desconfiado Quando Deus está usando o vaso É pra você Não é pra mim não Mas tenha dó Jesus Tenha dó Senhor Prepare e leve aquele crente falador Mas tenha dó Jesus Tenha dó Senhor Prepare e leve aquele crente falador Se tá frio Ele não gosta Se tá vento Ele se zanga Se tem chuva Ele xinga Se tem calor Ele abona Ele não sabe o que quer Não sabe o que é que faz É difícil esse crente Só Jesus que entende ele Eu não quero falar mais Mas tenha dó Jesus Tenha dó Senhor Prepare e leve aquele crente falador Mas tenha dó Jesus Tenha dó Senhor Prepare e leve aquele crente falador Vou terminar meu repente Agradecendo aos irmãos Sou um crente abençoado Mas preciso de oração Me diga se é ou não Pra você morar no céu Vai ter que se consertar Senão você vai morar De uma vez no belelé Mas tenha dó Jesus Tenha dó Senhor Prepare e leve aquele crente falador Mas tenha dó Jesus Tenha dó Senhor Prepare e leve aquele crente falador Mas tenha dó Jesus Mas tenha dó Senhor Prepare e leve aquele crente falador